O jornalista Flávio Prado fez uma declaração que deu o que falar. Envolve o São Paulo e também o Júlio Casares. E essa revelação passou despercebido por muita gente. Esse vídeo vai revelar o que até então era o enigma. Muita gente tinha dúvida, muita gente desconfiava, e hoje a gente vai abrir o jogo no formato react ou reação ao vídeo, como vocês preferirem. E no finalzinho desse vídeo, eu quero deixar um recado do Petros para os rivais do São Paulo. O vídeo hoje está sensacional. Antes, eu quero deixar um recado para vocês que esse canal é patrocinado pelo app OneFootball, que é o mais completo do assunto futebol do planeta. Lá você vai encontrar notícias atualizadas de centenas de ligas e milhares de clubes do mundo inteiro, com tabelas atualizadas, transferência, mercado da bola, lance a lance com alerta de gols, vídeos e muito mais. E agora, a grande novidade. OneFootball está fazendo transmissão de jogos. E lá você vai encontrar o campeonato alemão e também o campeonato francês. Tudo em HD sensacional. Ele é compatível com Android e iOS. Para baixar é de graça, vocês não vão pagar nada. E o link está aqui na descrição desse vídeo. Todas as ligas, todas as competições em um só lugar. OneFootball. Então, vamos lá, pessoal. O que o Flávio Prado falou que causou espanto em quem viu? Causou um certo alvoroço em quem ficou sabendo do conteúdo desse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui. E, sem querer, Flávio Prado deixou escapar uma resposta para uma pergunta que eu tinha sobre ele. Sem querer, ele quebrou um tabu de décadas. E tem uma parada que ele fala do Júlio Casares que eu achei bem interessante. Jamais eu imaginaria que ele se conhece de tanto tempo, ainda mais de uma ocasião dessa. Tá bom, pessoal? Então, vamos ao vídeo. Só que antes, deixa o like. Deixa aqui o like, o joinha. E se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. E bora para o vídeo. E nesse dia 17 de dezembro, eu estava no Pacaembu, vendo um jogo São Paulo e Corinthians, onde se o São Paulo ganhasse, ele seria campeão. E aquilo para o moleque da penha, de uma família, embora eu fosse pelezista, mas empurrado a torcer por aquele time, era uma coisa inimaginável. Já que era uma época que tinha academia e tinha o time do Santos. Sem dúvida. E aí, eu guardei dinheiro um tempão para comprar uma bandeirinha de campeão. E aí, bandeirinha, chacoalhando. E aí, o São Paulo faz um a zero gol de Lourival. Porque depois desse dia, eu continuei vendendo minhas bananas na Feira da Penha. E você recebia como salário o que você vendia. Eu vendia banana. E banana naquela época, você não colocava embalagem, era no jornal. Embrulhado no jornal, veio uma matéria de um cara, de um gênio chamado Horácio Marana. Escreve assim, os gols malditos de dezembro. E dentre eles, estava esse gol. E aí, quando eu li aquilo, eu li para o meu pai e falei, caramba, o que é isso aqui? Isso é maravilhoso. Me emocionei, chorei de ver um cara descrever aquilo que eu senti e tal, sem estar lá, sem que ele me visse lá. E eu disse, isso é jornalismo. Eu falei, bom, então eu serei. É isso que eu quero fazer na minha vida. E aí, passados alguns anos, eu contei essa história. Todo ano eu lembro, porque é um aniversário, uma celebração. Mudou não só a minha vida, como da minha família. Vejo que esse rapaz é jornalista. E a evolução da espécie. Provavelmente, se eu for, nesse jogo, ele faria aquilo que eu faria. É normal, né? O filho seguir o pai. Fosse o que fosse, seria digno. Não tem nenhum problema. Mas provavelmente não seria. Foi. A minha família hoje tem vários jornalistas. E aí, alguns anos conversando sobre o tema, um cara disse pra mim, eu também estava nesse jogo e também saí chorando. Sabe quem? Júlio Casares. Sério, meu? Olha que engraçado. E também da Zona Leste, nós dois, né? O Júlio não sabia. É. Aí, você diz assim, pô, mas você é São Paulino? Eu falei, não. Ele disse que a minha família me colocou pra ser. Aí, o que aconteceu? Eu fui cobrir pela Gazeta Esportiva, o jornal onde eu li a matéria, o São Paulo. Aí, eu conheci muito internamente. E aí, aquela velha história. Não se aproxime demais dos seus ídolos ou das coisas que você ama, porque você começa a mudar de opinião. E moramos em Campinas e tal. Vamos em frente. Então, a gente volta já. Bom, como pudemos ver, palavras do Flávio Prado foi meio que ele abrindo o coração para o São Paulo Futebol Clube, além de conhecer o Júlio Casares de longa data. O motivo da minha surpresa, e claro, de muita gente que viu esse conteúdo, é que ele sempre falou que torce pra Ponte Preta. Então, era um mito que circulava que o Flávio Prado era pontipretano. E, como pudemos ver, palavras da boca dele, o cara abriu o coração, deu pra entender que o cara torce pro São Paulo Futebol Clube. Eu sei que algumas pessoas estão pensando, pô, mas ele não falou diretamente, eu sou São Paulino, beijou o escudo e tal. É claro que ele não vai fazer isso. Existe um negócio no futebol chamado clubismo, que não deveria existir entre os jornalistas. Só que muitos jornalistas, eles demonstram, falam o time que torce e defendem o time com unhas e dentes. Foge um pouco da razão. E esses jornalistas mais antigos, eles tinham o costume, né? Antigamente, muita gente não sabe, mas esses jornalistas tinham o costume de pegar um time do interior e falar que torce. Talvez pra esconder o verdadeiro time, pra qualquer comentário dele não transparecer ou um clubismo. O que me espanta é que o Flávio Prado nem sempre elogiou o São Paulo. Ah, Renato, então se ele não fala bem do São Paulo é porque ele não é tão São Paulino assim. Não, não. É porque ele é, de fato, profissional. E parabéns. E Flávio Prado, um recadinho pra você. Vem cá. Chega mais perto. Pode continuar escondendo o seu time do coração que a gente vai fingir que acredita. Certo? E pessoal, gostaria de saber a opinião de vocês. Tem alguém aí que gosta do trabalho do Flávio Prado? Comenta aí. No vídeo anterior, eu falei de jornalista também e pedi pro pessoal comentar qual que é o jornalista predileto. Eu falei que o meu era o Chico Garcia, tá? Gosto muito do trabalho do Chico Garcia e agora o Flávio Prado ganhou a minha admiração. E caso você não tenha assistido o vídeo anterior, deixa aqui nos comentários qual que é o seu jornalista ou a sua jornalista predileta. Aquela figura que você admira o trabalho, tá bom? Vamos bater um papo. E pra finalizar o vídeo, para os jornalistas que não gostam do São Paulo e para os antes que tá vendo que o São Paulo tá subindo e não querem dar o braço a torcer, continuam naquelas de inventar coisas pra cima do São Paulo, tem um recadinho do Petros que eu puxei lá de trás que tá valendo muito para os dias atuais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e fiquem com o recado do Petros. Fui! E esse pessoal vai voltar a respeitar o São Paulo porque o São Paulo é muito grande. Promessa minha. Quime grande. Máximo respeito da camisa do São Paulo, tá? Muito obrigado.